Os espanhóis protestaram em defesa do rapper Pablo Rassel, preso por ter publicado tweets contra a monarquia. Centenas de manifestantes exigiram a liberdade do artista na noite de terça-feira, depois que ele foi preso em meio a uma polêmica sobre a liberdade de expressão. Alguns manifestantes encapuzados queimaram latas de lixo e jogaram objetos contra a polícia. As mobilizações se repetiram em várias cidades do país. Sou músico e estou particularmente afetado pelo fato de que artistas, músicos, rappers, todos são presos na Espanha, mas em geral porque eu acho bastante brutal que pessoas sejam presas por causa da letra de uma música. Condenado a nove meses de prisão por tweets publicados entre 2014 e 2016, Rassel teve até sexta-feira para se entregar e começar a cumprir pena por exaltar o terrorismo e insultos à coroa e às forças de segurança. Nas mensagens, o rapper criticava a monarquia e insultava as forças policiais, acusando-as de torturar e assassinar manifestantes e imigrantes. O bom senso me diz que tenho que estar aqui porque temos cada vez menos liberdade na Espanha. Em 2014, o cantor já havia sido condenado a dois anos de prisão por exaltar o terrorismo por canções em que clamava pela morte da família real ou enaltecia grupos extremistas responsáveis por ações violentas. Na ocasião, a sentença não foi cumprida. Cerca de 200 artistas assinaram o manifesto em sua defesa, entre eles o cineasta Pedro Almodóvar, o ator Javier Bardem e o cantor e compositor Juan Manuel Serra. Obrigado. Obrigado.